Olá, oitavo ano. Bom dia. Eu sou a professora de matemática, professora Lindalva, e também vou trabalhar com vocês a disciplina de oficina de negócios. Então, na aula de hoje, quarta-feira, dia 3 de fevereiro, nós vamos fazer uma revisão dos nossos conteúdos. Então, vamos começar com a revisão. Vocês vão acompanhar. No momento, nós não vamos usar ainda o nosso livro, mas vamos fazer uma revisão no caderno. Obrigado. 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 Questão de número 1. Coloque o V, o F. As afirmações. Letra A, menos 3. Conjunto N. Cinco. Conjunto Z. Zero. Conjunto N. island. Então, vamos lá. Comjunto, dez. Obrigado. 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 Então, temos letra A, letra B, letra C, letra D, letra F, letra G e letra H. Para colocar verdadeiro ou falso nas afirmações. Questão 12. Calcular utilizando as regras de sinais. 8, menos 5. 8, menos 4, mais 3. 8, menos 4, mais 7. Vamos ver a solução da questão 1. Então, menos 3 faz parte do conjunto natural verdadeiro ou falso? Então, menos 3 não faz parte, então é falso. Menos 3 é um número natural? Não. Menos 3 é um número inteiro. Falso. 5, pertencem ao conjunto dos inteiros? Verdadeiro. Porque os positivos e os negativos fazem parte do conjunto também. Bem, 0 faz parte do conjunto dos números naturais. Verdadeiro. Então, tem a letra A, falso, letra B, verdadeiro. Letra C, verdadeiro. Letra D, verdadeiro. Letra E, 4 pertences naturais, verdadeiro. Letra E, 2 pertences ao inteiro, verdadeiro. Letra E, 2 pertencesse ao inteiro, verdadeiro. Letra E, 2 pertencesse ao inteiro, verdadeiro. Os números naturais são os números positivos, e os inteiros são os positivos mais os negativos. Questão de número 12. Vamos continuar a letra D. Menos 8. Mais 9. Mais 7. Mais 7. Mais 7. Mais 1. Mais 7. Mais 8. Mais 8. Obrigado. 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 Mais 8, mais 9, menos 1. Como vai ficar agora essas operações utilizando a regra de sinal? A, B, C, D e E. A primeira regrinha onde sinais iguais some e repete o sinal, sinais diferentes diminui e dá o sinal maior. 3 vezes 3, não é 9? Tá fazendo, Danilo? Tá conseguindo fazer? Se a gente tiver lá a letra A, que eu já botei 8 menos 5. Teve alguém que já começou a fazer ali a questão 2? Que pode me dizer a resposta da letra B? Menos 1, muito bem a resposta da letra B, menos 1. E a gente vai utilizar a primeira regrinha, não é isso? Diminui e coloca o sinal do maior. Então, se eu diminuir, vai ficar menos 1. E a letra C? Alguém fez a letra C? Vem, Bruna. Vem, Esther. Deu 18? Deu 18? Mais 8? Mais 8? Muito bem. Você repete o número. Não. Quando o expoente é zero, o resultado é 1. Qualquer número que você vê por aí em algum lugar, o expoente é zero, o resultado é 1. Onde é que tem 6? 9 mais 5. Isso. Então, a letra C, por menos 4, mais 7, mais 5, igual a 8. A gente pode fazer de outra forma também. A gente pode fazer de outra forma também. Menos 4, por mais 7, a gente vai diminuir e dar o sinal do maior, que é 3. Aí, o 3 mais 5, também me dá o resultado de 8. A letra D, menos 8, mais 9, mais 7. E o resultado da letra D, gente? Mais 8. Mais 8 também? Mais 8. Mais 8 ou mais 9? Mais 8. É. Menos 8 ou mais 9? Mais 1. Mais 1 ou mais 7. Igual a mais 8. Eita, é 4 mais 8 mais 9 Eu posso fazer aqui uma vez só 4 mais 8 mais 9 Ou eu posso fazer 4 mais 8 Já Daqui a pouco termina a segunda Né Evelyn? Estava distraída, não foi? Qual é a resposta da letra E? Evelyn? Lembra? Mais 20 Fez a E? Deu quanto? Mais 20 Ok Se vocês quiserem também Já sabem que pode colocar só o 20 Né? Porque todo número que não tem sinal Ele é automaticamente positivo Certo? Oi? Não estou ouvindo Não entendi Deixa eu ir pra aí Todo mundo quer ver Na segunda questão Todo mundo quer ver Na segunda questão Acho que é alto E não é? Não é a hora Todo mundo quer jogar voce? Todo mundo quer jogar voce? Você não vai jogar voce? Aí vai, é o nosso Obrigado. 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 Não. Você trocou o sinal. Agora modifica para 54. Mas os sinais são iguais. Os sinais iguais e sempre mais. Porque eu estou sentindo a regra. Essa regra não serve para endereçar. A regra mais fácil de decorar é a segunda, que é sempre sinais iguais, sempre mais, sinais diferentes, sempre menos. Multiplica normal e divide normal. Só um minutinho. Diga aí, Stephanie, sua dúvida primeiro. A letra O é a segunda, que 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 é a segunda. Diga aí. 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 Por quê? Por quê? Dividido, porque ele está embaixo. Você está multiplicando. Então, 5 dividido por 5, que dá quanto? Então, mais 6 ou menos 4. Qual foi o resultado da letra F, crianças? 2 positivo ou negativo? Isso. A letra F mais 6 com mais e menos 4. A gente sabe que uma continha, ela não pode nunca ter dois sinais, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar os parênteses, certo? Então, mais 6 com menos 4, igual a 2. Ou quem quiser botar mais 2, também pode. E aí, tá? Tá com dúvida? Então, G menos 8. E a letra G, vocês colocaram a resposta da letra G? Letra G, qual é a resposta da criança que dá letra G? Tem gente que tá em dúvida em 13 e tem gente que tá em dúvida em 3. G, letra G. Olha aí, fez a resposta diferente. Menos 8 vai continuar, né? Isso negativo. E esses dois menos aí vai ser transformado no mais. Então, vai ficar menos 8 com mais 5. Menos 8 com mais 5, menos 3. Menos 8 com menos 8 com menos 5. Acho que eu vejo aqui, ó. Se mais iguais, você é primário, mas dentro do outro com mais 5, aí diminui. Então, se dá uma... Tem que ter muito cuidado quando tem parênteses pra cuidar. Porque quando tem parênteses pra cuidar, eu tenho que cuidar do segundo da letra e não com o primeiro. Tá com dúvida, Otávio? Menos 9 vezes menos 6. Menos 9 vezes menos 6. Menos 9 vezes menos 6. Menos 10. Menos 6 vezes mais 10. Menos 10. Menos 10. Menos 10. Vamos de letra H Qual é a resposta da letra H? Multiplica normal 9 vezes 6, 54 É isso E sinais iguais É sempre mais É isso que eu estou aplicando A segunda regra Mais 54 Ou você pode botar Somente o 54 Letra I Letra I Seja de 10 60 E sinais diferentes É sempre Menos Menos 60 Está fazendo isso? Está corrigindo também? E a J 4 dividido para 4 Todos os números que são divididos iguais 4 dividido para 4 5 dividido para 5 É 1 Todo número que são iguais Dividido E sinais diferentes? 5 Sinais diferentes É sempre Menos É, se vocês tiverem alguma dúvida Menos 1 Você tem 4 Objetos Para dividir para 4 Pessoas Cada um vai ficar Com 1 Certo? Não existe Regrinha na potência Onde o resultado é 0 Não existe Nenhuma regra Vocês já ouviram alguma coisa Você falar que Ah Qualquer número Elevado a isso É 0 Não Então na multiplicação Nem na divisão Raramente vai dar 0 Só se eu pegar 4 Menos 4 Aí é 0 Raramente vai dar 0 Menos 10 Menos 10 Menos 10 Qual a resposta Da letra K Quanto é 10 Dividido para 2? Sinais iguais É sempre Mais Então o resultado é 5 Ou mais 5 Certo? Então o resultado é 5 Obrigado. Obrigado. Toda quinta-feira nós vamos ter aula de oficina de negócios. Segunda-feira é o único dia que eu não tenho aula com vocês. Terça-feira nós temos duas aulas de matemática. Quarta-feira duas aulas de matemática. E quinta-feira uma aula de oficina. Dia 18, trazer os livros. A partir do dia 18. É como ter o horário de uma matemática. Quinta-feira. 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 Primeiro vai botar a vírgula depois, né? Primeiro vai botar a vírgula depois do 9. Primeiro vai botar a vírgula depois do 9. Primeiro vai botar a vírgula depois do 9. Essa vai ser a nossa primeira atividade para a casa da aula de hoje. Então, até a próxima aula e boa aula a todos!